Nos últimos meses eu sumi das redes sociais e eu confesso que essa foi talvez uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida porque nesse período offline eu aprendi coisas muito valiosas e eu quero compartilhar um pouco disso aqui com você hoje porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar aqui com você é muito valioso e pode transformar a sua vida assim como transformou a minha Então, bora lá que eu vou te explicar tudo o que aconteceu Oi vida, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, que saudade que eu estava de falar isso, sério Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu me chamo Letícia Costa, seja muito bem-vinda a nossa família já te convido a se inscrever aqui embaixo pra você fazer parte da nossa comunidade Bom, vamos lá, pega sua pipoca aí, sua comidinha, seu snack e senta aqui, presta atenção no que eu vou falar porque hoje eu vou compartilhar com você algo que realmente tem muito valor e antes de explicar de fato por que eu sumi, o que aconteceu, que sim, aconteceram algumas coisas eu preciso contextualizar um pouquinho da minha história aqui no YouTube, né? Bom, eu crio conteúdo aqui no YouTube, vai fazer 4 anos agora em dezembro de 2023 e sempre foi o meu sonho ter um canal no YouTube só que eu sempre fiz muito os vídeos aqui no canal de uma forma muito intuitiva, como um hobby mesmo eu sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso quando eu comecei mas sempre fiz muito pela paixão, pelo amor que eu tinha nisso e assim fui fazendo, né? eu criei vários vídeos, construí a nossa comunidade aqui que tem mais de 100 mil inscritos e foi sempre um prazer muito grande pra mim criar esse conteúdo aqui só que conforme a gente vai evoluindo na vida, né? eu gravei várias fases da minha vida aqui pro canal mas conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai mudando e chegou um momento em que eu me sentia muito perdida eu acho que na fase dos 20 e poucos anos a gente tem aquela crise de identidade aquela crise existencial eu comecei a me sentir muito perdida e eu percebi que uma das razões, talvez a maior razão pela qual eu me sentia perdida era o fato das redes sociais eu vejo que não só eu, mas eu acredito que isso acontece com muita gente talvez com você isso aconteça também as redes sociais, elas, originalmente, elas foram criadas com um propósito muito bom que é conectar pessoas, né? através das redes sociais a gente pode falar com pessoas do mundo inteiro a gente pode conhecer culturas diferentes a gente pode aprender coisas muito legais que a gente não teria acesso aqui pessoalmente, em livros, em bibliotecas a gente pode explorar a nossa criatividade, colocar pra fora, expor pro mundo quem nós somos, a nossa personalidade a gente pode fazer tanta coisa boa através da internet mas eu comecei a notar que eu fazia isso eu acredito que você possa fazer também isso que é usar as redes sociais de uma forma incorreta eu percebo que a maioria das pessoas, na maioria das vezes nossa, eu me incluo nisso, eu também fazia isso a gente usa as redes sociais de uma forma tão pejorativa, de uma forma tão destrutiva a gente passa horas do nosso dia, que são horas muito valiosas que a gente poderia estar com a nossa família, que a gente poderia estar olhando pra natureza que a gente poderia estar lendo, dormindo e a gente fica horas rolando o feed muitas vezes a gente até tá rolando ali, vendo coisas que nos agregam coisas que são conteúdos valiosos mas a questão é que a vida, ela até pode acontecer na rede social mas ela acontece de verdade lá fora, no mundo real e eu percebo que a gente tá cada vez mais viciado nas redes sociais é muito curioso a forma como as redes sociais acabam nos controlando hoje eu percebo que as pessoas estão cada vez mais doentes cada vez mais ansiosas, mais depressivas com problemas de autoestima e tudo isso tá relacionado com as redes sociais justamente pelo fato da gente usá-la de uma forma incorreta eu ficava me perguntando, cara, como que algo que tem um propósito tão bom acabou se tornando algo tão tóxico e prejudicial pra nossa saúde e eu quero propor uma reflexão aqui pra você para e pensa, será que as redes sociais, elas estão de verdade sendo benéficas pra você ou elas estão te controlando e te destruindo aos poucos? porque o que eu percebi que aconteceu comigo é que as redes sociais, elas estavam me destruindo aos poucos eu não tava mais tendo tanto tempo pra me conhecer pra ficar comigo mesma, pra me fazer companhia porque eu tava o tempo todo no celular eu deixava de aproveitar com a minha família porque eu estava no celular isso parece ser algo meio dramático o que eu tô falando aqui mas se você parar pra pensar quanto tempo do seu dia você gasta nas redes sociais e comparar com o resto do que você faz você vai ver que talvez isso aconteça com você também talvez você esteja vivendo muito mais no mundo virtual do que no mundo físico, no mundo real e aqui eu quero explicar rapidamente por que que isso acontece como que a rede social tem o poder de nos tornar viciados nela só que ela age de uma forma tão sutil justamente pelo excesso de informação quando a gente tá nas redes sociais a gente tem acesso a muitas informações simultaneamente muito rápido, muito fácil são muitos estímulos que o nosso cérebro recebe quando a gente tem esses muitos estímulos no nosso cérebro é liberado dopamina que é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer, de satisfação então o que que acontece? a gente vai querendo cada vez mais sentir essa sensação de prazer isso vai nos viciando cada vez mais no celular cada vez mais a gente quer aquilo e o pior de tudo isso é que parece que todo o resto se torna chato se torna entediante porque não tem mais aquela coisa rápida aquele gatilho, aquele estímulo então de repente ler um livro ficou chato assistir uma série às vezes ficou chata passar um tempo com os nossos pais com os nossos filhos enfim, com quem quer que seja se tornou alguma coisa chata a gente não consegue mais simplesmente olhar pra natureza e apreciar por cinco minutos a gente não consegue meditar por um minuto porque é chato porque é entediante porque simplesmente o nosso cérebro ele tá desregulado ele tá mal acostumado isso é muito prejudicial e eu quero entrar um pouco mais a fundo ainda no que isso realmente causa de prejuízo na nossa vida eu percebo que o grande problema da gente não ter essa percepção do que as redes sociais podem causar na nossa vida e a gente não saber administrar isso é que a gente não está mais presente a gente tá muito mais focado no passado no futuro ou na vida do outro e a gente não olha pra quem nós somos e eu percebo que essa é uma oficina do diabo sabe? é ruim falar isso mas eu sinto que é verdade esse excesso de estímulos além de nos deixar viciados no celular, nas redes sociais faz com que a gente fique com um ruído mental muito grande pensa só num computador esse computador tá cheio de arquivo de trabalho da escola, da faculdade de fofoca tá tudo ali que você não precisa e mais um pouco tá ali naquele computador o que acontece com o computador quando ele tá cheio de arquivo? ele começa a travar às vezes tem vírus dependendo do arquivo que você coloca ali dentro e ele não funciona da mesma forma como ele deveria como ele foi programado pra funcionar ele tá com muito lixo ali e a gente precisa eliminar esse lixo às vezes até formatar o computador pra ele voltar a funcionar da forma que a gente precisa, certo? e com a gente é a mesma coisa eu sinto que com as redes sociais com esse avanço muito rápido da tecnologia com esse excesso de informação todo o tempo a gente tá o tempo todo colocando lixo pra dentro da nossa cabeça e ocupando espaços ali que seriam espaços pra outras coisas que talvez fossem mais benéficas pra nós e aí com isso a gente não consegue parar de pensar como a gente tá viciado no celular a gente tá todo o tempo pensando e não é normal você pensar o tempo todo o ruído mental faz com que a gente não consiga estar presente porque pra você estar presente você precisa estar sem pensamentos quando a gente tá pensando o tempo todo a nossa mente tá dominando o nosso espírito só que nós não somos a nossa mente mas pra gente poder conhecer quem nós somos de verdade a gente precisa eliminar todo esse ruído e poder de fato respirar e entender quem nós somos e só assim a gente consegue alcançar a paz interior eu sei que esse assunto é meio complexo pode estar parecendo meio confuso pra você mas fica comigo até o final do vídeo porque eu garanto pra você que vai fazer sentido e eu não vim aqui só pra falar sobre isso só pra expor esse problema eu vim aqui pra tentar justamente trazer uma solução que foi o que eu fiz na minha vida e deu muito certo e eu tenho certeza que pode te ajudar muito também só que pra eu poder trazer essa solução primeiro eu precisava te alertar sobre isso porque talvez você nunca tenha prestado atenção nisso talvez você nunca tenha percebido que isso pode estar acontecendo com você ou com as pessoas à sua volta às vezes você tá se sentindo muito ansioso muito triste meio depressivo até e você nem sabe por que você tá se sentindo assim às vezes sua vida tá boa sua família tá bem financeiramente tá bem tudo certo mas você tá ansioso você tá triste você tá com autoestima baixa e às vezes pode ser justamente por conta das redes sociais então a gente precisa ter essa viradinha de chave e poder perceber que isso pode sim estar acontecendo com a gente bom então agora a gente entra de fato no problema na solução do problema que foi o que aconteceu comigo que foi o motivo pelo qual eu sumi das redes sociais bom eu tava me sentindo muito perdida né eu usava as redes sociais muitas vezes pra ficar me comparando com pessoas que eu nem conheço que eu nem sabe e às vezes eu queria fazer o que a pessoa tava fazendo ter o que ela tinha só porque ela tinha e parecia que a vida dela era muito melhor que a minha sabe quando você começa a entrar nesse looping? hoje eu aprendi a usar de um jeito certo inclusive eu posso trazer um vídeo aqui pro canal falando algumas dicas do que eu fiz que me ajudaram muito a realmente utilizar as redes sociais com o propósito benéfico que elas têm antes de aprender a fazer isso eu usava de uma forma muito errada muito autodestrutiva então ao invés de eu usar pra me inspirar eu me comparava muito eu me julgava muito e isso fez realmente com que eu me perdesse isso aconteceu comigo eu me perdi em determinado ponto da minha vida eu não sabia direito o que eu queria fazer eu não sabia exatamente sabe o que eu deveria fazer quem era eu só que ao mesmo tempo eu não me dedicava um tempo para poder descobrir isso em mim porque eu estava ali o tempo todo viciada naquele excesso de dopamina e aí o que aconteceu foi que no meio de toda essa confusão mental que eu estava dessa nuvem cinza a graça de Deus me alcançou foi assim surreal a graça de Deus me alcançou de uma forma que eu nem sabia que seria possível de sentir eu consegui me conectar com Deus de uma forma que eu não imaginava que pudesse acontecer a bateria da câmera está acabando acabou de aparecer ali satanás está tentando me impedir de gravar esse vídeo mas eu vou gravar esse vídeo vou trocar a bateria e já volto peraí voltei então como eu estava falando a graça de Deus me alcançou de uma forma assim inexplicável e em determinado momento que eu comecei a frequentar a igreja e tal eu comecei a realmente me conectar com Deus de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes eu sempre tive um relacionamento com Deus porque eu sempre orei antes de dormir mas era um relacionamento superficial e naquele momento eu comecei a intensificar muito meu relacionamento com Deus até que chegou um ponto em que de fato eu decidi entregar a minha vida para Jesus eu sempre fui aquela pessoa que falava Deus já fez tudo o que ele podia agora só depende de mim eu sempre me colocava no centro e deixava Jesus de lado tipo Deus de lado Deus já fez o que ele tinha para fazer agora depende 100% de mim eu sempre fui essa pessoa nesse momento que eu entreguei a minha vida para Jesus eu comecei a viver uma transformação espiritual muito grande eu senti algo que eu nunca tinha vivenciado na minha vida inteira eu sentia que o mundo físico sabe o mundo que a gente vive estava igual mas eu não era mais a mesma espiritualmente falando para resumir bem a história foram meses tudo isso que eu estou falando foi assim muitos meses fazem aí uns 10 meses mais ou menos que eu comecei essa jornada no começo foi muito difícil eu comecei a viver coisas que não faziam sentido para mim eu não entendia porque Deus estava fazendo eu passar por aquilo nada mais que eu fazia tinha sentido eu não gostava mais dos vídeos que eu gravava aqui para o YouTube eu não gostava mais da vida que eu levava parece que o meu quebra-cabeça que antes estava meio certo começou a ser desmanchado era mais ou menos isso que eu sentia e isso tudo que eu estou falando é espiritualmente porque como eu falei o mundo físico estava igual mas por dentro estava tudo virado do avesso eu não estava entendendo nada e nesse momento eu me perdi ainda mais assim eu falei meu Deus eu não sei o que postar na internet eu não sei o que fazer parece que eu não sei mais quem eu sou nada faz sentido mais para mim eu sempre tive uma vontade muito grande aqui na internet de ajudar você de produzir um conteúdo que te ajudasse que te fizesse ser uma versão melhor de você mesmo que te ajudasse a prosperar na vida realizar sonhos eu sempre quis ajudar as pessoas mas eu entendi que naquele momento quem precisava de ajuda era eu e eu aprendi algo muito valioso que é o seguinte para eu poder ajudar alguém que está se afogando primeiro eu tenho que saber nadar porque se eu não sei nadar e eu vou lá pulo no mar e vou lá para tentar salvar a pessoa vão ser duas pessoas se afogando então por um momento por um determinado momento eu precisaria focar em aprender a nadar me dedicar a treinar isso e enquanto eu estivesse aprendendo a nadar eu não poderia salvar aquela pessoa eu não poderia estar aprendendo e salvando ao mesmo tempo faz sentido isso para você? então nesse momento eu coloquei Jesus no lugar que ele merece eu coloquei ele como centro da minha vida eu comecei a ser templo do Espírito Santo é isso que acontece quando a gente entrega a nossa vida para Jesus a gente recebe o Espírito Santo e ele habita em nós e ele age como uma consciência que vai nos guiando e em um determinado momento essa consciência me dizia que eu deveria me afastar das redes sociais que eu precisava de um tempo só para focar em mim para focar na minha evolução espiritual e foi isso que eu fiz então eu já não estava postando muito mas eu decidi realmente sumir sem avisar e parei de postar faz mais ou menos acho que uns 3 meses que eu postei o último vídeo aqui no canal então eu senti que Deus estava me chamando para esse momento de reclusão de solitude para que talvez eu pudesse evoluir e depois poder ajudar outras pessoas sabe e realmente foi a melhor coisa que eu fiz porque nesse momento offline todo aquele ruído mental sumiu então eu consegui ter um espaço livre na minha mente para eu poder de verdade focar em mim mesma e focar em Deus porque eu sinto que Deus está aqui em cima quando a gente tem muito ruído a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque tem muito barulho mas a partir do momento que você silencia esse barulho você consegue se conectar você consegue encontrar a paz interior que já está dentro de você só que você não consegue ver porque está tudo confuso então eu realmente tive que silenciar todo esse barulho e foi aí que o milagre aconteceu na minha vida é muito louco para mim explicar tudo o que aconteceu porque eu sinto que quando a gente caminha com Jesus muitas coisas que acontecem não fazem o menor sentido a gente só vai descobrir lá na frente porque tal coisa aconteceu e as coisas acontecem de uma forma tão rápida que você não consegue acompanhar é muito louco isso só quem já viveu uma experiência espiritual vai entender o que eu estou falando e eu oro para que a graça de Deus te alcance para que você viva uma experiência com Deus também se você ainda não viveu caso você já tenha vivido me conta aqui nos comentários como foi eu estou louca para saber nesse tempo que eu fiquei offline eu me batizei eu nunca tinha imaginado que eu iria me batizar nunca passou isso pela minha cabeça realmente foi o Espírito Santo ele foi me transformando tanto me fazendo enxergar a vida de uma forma como eu não tinha enxergado antes foi me trazendo sabedoria me trazendo luz chegou um momento que eu queria muito expor publicamente o meu amor por Jesus a minha fé em Jesus Cristo como meu salvador eu e meu namorado Matheus nós nos batizamos no dia 26 de agosto de 2023 foi muito especial e depois do nosso batismo as coisas aconteceram muito rápido inclusive eu tenho uma super novidade para contar para você esse vídeo tem até um spoiler dessa novidade deixem aqui nos comentários o que você acha que é porque assim é muito especial Jesus fez acontecer não tem muita explicação depois eu conto o meu testemunho só que antes de me batizar todo esse tempo ali que eu estava naquela angústia não entendendo nada e tal Deus ele trabalha nos pequenos detalhes que é difícil de explicar é só você vivendo para você entender alguns meses atrás antes de eu viver tudo isso eu tinha feito uma parceria com a GoCase que é uma marca muito legal de personalização de acessórios tem capinha garrafa de água bolsas mochilas que você coloca seu nome enfim você faz toda uma personalização e eu tinha escolhido algumas capinhas lá no site e rolando lá o site eu tinha visto que tinha uma sessão cristã e eu nem tinha começado muito assim a minha jornada com Deus sabe eu estava bem comecinho e eu tinha gostado muito de uma capinha que eu estou até usando ela no meu celular eu usei ela o tempo todo e ela me ajudou muito porque é Jesus comigo do lado eu coloquei a cor do meu cabelo e tal escrevi I love Jesus e tinha várias opções de salmo para colocar na capinha e na hora ali procurando no site me chamou muita atenção o salmo 56,3 que diz o seguinte sempre que tiver medo confiarente eu não imaginava que eu ia gostar tanto dessa capinha mas nesses meses aí em que eu fiquei vivendo assim sob muito medo porque eu tive muito medo no começo eu não entendia nada que estava acontecendo nesse tempo eu como eu estava sempre com o meu celular por mais que eu não estivesse nas redes sociais o celular está sempre comigo né eu olhava para essa capinha e eu lia o salmo sempre que tiver medo confiarente isso me trazia uma paz no coração assim tão grande sabe uma paz um sentimento de caraca eu sei que nada está fazendo sentido mas tudo faz parte do propósito que Deus tem para mim isso me deixava muito tranquila porque eu pensava naquela época eu pensava se eu entreguei a minha vida para Jesus não faz o menor sentido estar todo esse caos só pode ser o meu propósito só pode ser uma preparação para o meu propósito até porque Jesus ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás como que eu não ia viver um deserto né lógico que o meu deserto tem nada a ver com o deserto deserto de Jesus né não estou falando isso pelo amor de Deus mas eu sinto que esse momento que eu fiquei offline foi o meu deserto foi o momento onde Deus estava trabalhando em mim estava me preparando para eu viver um propósito muito maior que ele tem para mim que talvez eu ainda não saiba exatamente qual é esse propósito mas eu estou seguindo a cada dia sempre deixando Jesus me guiar mas eu tive muito medo nesse tempo muito medo mesmo várias coisas passaram pela minha cabeça eu sofri muitas tentações mas eu sempre olhava para essa capinha estava sempre comigo e lembrava que Deus está cuidando de mim eu preciso apenas confiar como eu entreguei a minha vida para ele isso não era um castigo era só uma preparação essa capinha me ajudou demais ela é muito linda inclusive se você quiser adquirir uma igual a mim eu vou deixar o link do site aqui embaixo para você a gente tem cupom de desconto também ela é maravilhosa e eu não tiro ela eu estou assim acho que uns 6 meses com ela no meu celular eu não tiro porque ela realmente me ajudou muito e ainda me ajuda porque eu ainda estou passando por esse processo para viver o meu propósito então assim nesse tempo offline eu realmente aprendi muito eu evoluí muito e eu tive tempo para refletir porque mais importante do que a gente adquirir conhecimento que as redes sociais trazem para nós a internet de forma geral mais importante do que isso é a gente ter um tempo para a gente poder refletir para a gente poder processar essa informação esse conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria então foi isso que eu fiz nesse momento além de me relacionar demais com Deus e eu falo até que esse período foi meio que um retiro espiritual eu sinto que Deus me tirou do meu habitat meu habitat mineral meu habitat natural e me levou para um retiro espiritual porque foi realmente isso que aconteceu e hoje eu me sinto uma pessoa renovada mente e espírito renovados transformadas e eu me sinto uma versão muito melhor de mim mesmo sabe e eu quero compartilhar alguns dos ensinamentos que eu adquiri para que você possa refletir sobre isso também é uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse momento que eu passei por essa transformação porque eu passei pelo meu fundo do poço e hoje eu estou sabe vivendo talvez começando a viver talvez a melhor fase da minha vida eu aprendi que talvez o seu fundo do poço seja a sua maior benção seja a oportunidade perfeita para você se transformar para você evoluir não existe evolução sem dor isso foi outra coisa que eu aprendi a gente quer melhorar na vida a gente quer fazer mais dinheiro a gente quer ser uma pessoa melhor mais disciplinada mas você já parou para pensar que todo o processo de evolução está ligado a dor para você adquirir um corpo legal você tem que ir lá na academia todo dia dar o seu melhor aquilo dói dói levantar peso dói fazer dieta porque você tem que abrir mão de coisas que você gosta de comer e espiritualmente falando é a mesma coisa para você se tornar um ser humano melhor não basta só você cuidar da sua mente da sua alma do seu corpo você precisa cuidar do seu espírito uma das coisas assim mais importantes que eu aprendi nesse processo não sei se é a mais importante mas assim ela é muito importante que é talvez a nossa maior missão aqui na terra o nosso maior desafio é a evolução espiritual porque você já parou para pensar que a gente não leva nada desse mundo quando a gente morre a gente não leva bens materiais isso você já sabe a gente não leva pessoas isso também provavelmente você já sabe mas você já parou para perceber que nem o nosso corpo a gente leva o nosso corpo que a gente se preocupa a vida toda com ele a gente já deixa aqui na terra a única coisa que a gente realmente leva daqui é quem nós somos e nós somos no fundo apenas espírito só que o curioso disso é que o que a gente menos cuida é o nosso espírito a gente cuida do nosso corpo porque a gente quer ter uma aparência melhor porque a gente quer ter mais saúde a gente cuida da nossa mente para que a gente não tenha uma doença para que a gente não fique doida da cabeça a gente cuida até da nossa alma mas o espírito ele é a parte mais fraca do ser humano e ele precisa ser o mais forte de todos porque como que a gente vai lidar com as tentações que Satanás coloca na nossa vida se o espírito estiver fraco e eu percebo que talvez seja por isso que a gente vê tantas pessoas envolvidas com tantas coisas ruins sabe em lugares que Jesus não está o que eu quero passar de mais valioso assim desse vídeo para você se eu puder passar uma lição a lição que eu quero passar é busque Jesus Cristo busque a Deus busque conhecê-lo de verdade talvez você nunca tenha tido uma experiência com Deus mas ele quer ter uma experiência com você eu não sei o que você fez talvez você tenha cometido um pecado tão grande que você pensa meu Deus eu não vou me aproximar de Deus porque ele não vai me perdoar eu fiz algo muito grave Jesus já te perdoou o que ele fez na cruz do calvário foi para perdoar os nossos pecados e eu oro para que a graça de Deus te alcance e eu acredito que se você assistiu esse vídeo até aqui é porque Deus quer falar com você nesse vídeo ele tem um plano incrível para a sua vida não é tarde demais e a melhor coisa que você pode fazer na sua vida hoje é buscar mais a Deus só que para você buscar mais a Deus provavelmente você vai precisar silenciar outras coisas então eu quero deixar aqui o convite para você fazer o teste de silenciar por algumas horas por alguns dias por uma semana pelo tempo que você quiser as redes sociais você não precisa excluir tudo como eu falei eu aprendi a usar as redes sociais de uma forma inteligente então se você quiser esse vídeo deixa aqui nos comentários mas você precisa tirar esse ruído da frente para que você se conecte com o Criador a melhor decisão que você pode fazer na sua vida é de fato entregar a sua vida para Jesus porque ele vai transformar tudo no começo vai parecer que nada faz sentido meu Deus porque eu estou vivendo isso mas é através de todo esse caos que ele vai construir um testemunho para você compartilhar com as pessoas assim como eu estou fazendo aqui eu dei uma super resumida eu tentei não vir aqui chorar minhas pitangas nesse vídeo mas sim trazer uma lição com tudo isso tem muito mais coisa que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo eu até anotei aqui por isso que eu estou com o computador mas eu acho que o mais importante é isso sabe a gente está tão preocupado em buscar aprovação fora felicidade fora amor dinheiro sucesso mas tudo que a gente precisa vem de dentro então pare o tempo reflita se conheça mesmo você só vai se conhecer quando você de fato olhar para dentro de si quando você fizer isso você vai encontrar uma paz que só vem de Deus o verdadeiro amor a verdadeira felicidade a verdadeira satisfação e aprovação vem de Deus e uma lição que eu tirei de tudo isso que eu vivi e eu quero compartilhar com você também é que talvez se perder pode ser a melhor coisa da sua vida porque talvez você nunca tenha se achado de fato até o momento que você se perdeu já parou para pensar nisso? às vezes você acha que você está bem na vida que você sabe o que você está fazendo sabe você se encontrou mas às vezes você não se encontrou de verdade e é quando você se perde quando você entra num fundo do poço que você consegue de fato encontrar e abrir uma porta para uma versão muito melhor ai estou muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo eu confesso que foi muito difícil Satanás tem me tentado muito para me impedir assim de gravar esse vídeo mas eu preciso compartilhar isso com você e eu estou de volta quero anunciar para você que depois de um tempo ali meio perdida eu estou de volta acredito que numa versão muito melhor e eu quero muito agregar mais na sua vida eu tenho uma novidade muito legal para contar então já falei que tem spoiler nesse vídeo eu quero ver se você é capaz de adivinhar deixa aqui nos comentários mas o próximo vídeo vai ser contando essa super novidade eu espero que você esteja ansioso para saber assim como eu estou ansiosa para compartilhar se você gostou desse vídeo se ele te ajudou se fez sentido comenta esse arrojezinho aqui porque eu amo saber quem são as pessoas que assistem os vídeos até o final não se esqueça de se inscrever no canal deixar um like obrigada por ter assistido até aqui um beijo enorme amo muito você até o próximo vídeo e tchau ai meu Deus a câmera está longe e tchau